Música Bom tem games de volta E galera dessa vez eu tenho dois recados pra dar pra vocês O primeiro é sobre o sorteio do PS4 e do PES 2019 Pra quem não sabe tá rolando sorteio E mano, tá indo de bom pra melhor mano Tá bombando demais E a gente tem uma novidade pra dar pra vocês Que a gente tinha botado uma meta de dois mil Aí pra sair o PS4 Mas a gente vai diminuir essa meta Vai ser mil, mil contratações Do, do Na hospedagem de sites Que pra vocês que quiserem fazer um site Ganhar dinheiro com isso Manos é só contratar com o cupom no tag Vocês vão estar gastando aí Acho que uns dezoito reais no máximo Aí por mês Pra contratar o serviço Pode pagar um mês só E depois se vocês gostarem Pode continuar Mas pra participar do sorteio Tem que se cadastrar Então Pra sair o sorteio Manos Quatrocentos Quatrocentos planos vendidos Pra sair o PS19 Pra sair o PS4 Tem que ter mil Então se chegar a bater nos mil Vai ter dois sorteios do PS19 E mais do PS4 Então manos Eu vou aqui mostrar pra vocês Como vocês vão estar fazendo aí A contratação do plano Pra quem tem umas dúvidas Né? Então Seguinte Entramos no site aqui Vocês vão ver que tem os valores Aqui embaixo Clique em qualquer um Que é só pra vocês verem os planos Que aqui tem os valores anuais Como sairiam anuais Se vocês fizerem um plano diferente Mas Entrando aqui Clicando em contratar Vocês vão ir pra outra página Que vai aparecer aí Os valores Mensais Tudo mais Deixa eu pegar o mais Deixa eu pegar o mais barato aqui Que vocês vão querer Né? Sei lá O mais O start aqui Tá ligado? Que é Que é o mais barato Então entramos aqui Vocês vão em assinar agora Assinar agora Tu clica aqui manos Dezoito e noventa por mês Você escreve aí O site que vocês vão querer Sei lá manos Futebol para todos Sei lá Já existe o nome desse site Bota aqui Sei lá .com mesmo Ai .com Vamos verificar se já tem Aí ó Futebol para todos Está disponível E vocês vão contratar Mas aí Vocês Podem contratar o domínio Se vocês já tiverem Vamos continuar Depois você pode contratar O não domínio Tudo mais Mas o plano é este Aqui é com o domínio Mas vamos tirar Aqui sem o domínio Apenas com o site Né véi Apenas com a hospedagem Então vamos finalizar Porque o domínio Não é obrigatório Você pode entrar Com o endereço temporário E depois Você pode contratar o domínio E tudo mais E qualquer dúvida Você pode entrar Em contato com os caras Tem um chat aqui mano Super 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 Rápido Para vocês Falarem com eles O suporte é Excelente Segunda a sábado Tem o whatsapp também Tudo tem no site E vocês preencham né Manos Preencha Bota o nome de vocês Tudo mais Bota Marlon Aqui Ferreira Marlon Arroba Gmail.com Não é isso né Mas O cara vai botando Bota os dados todos E depois mano Você pode escolher Aí o pagamento Boleto ou cartão Vocês coloquem aqui E depois vai gerar O boleto Para vocês fazerem O pagamento E prontinho Você já Opa Prontinho nada Prontinho nada Você tem que botar o cupom Depois disso Vai aparecer Para vocês completarem O pedido E vai ter A parte do cupom E aí vocês coloquem No tag Que daí vocês ganham Mais um descontinho E ele sai por 17 E os quebrados Então mano Entrando ali Vocês já vão estar Participando do Sorteio E batendo essa meta De mil assinaturas Aí te faz Esse sorteio Até o dia 10 De agosto Então Vão lá E também gurizada Eu quero ver com vocês Que puder Dar um apoio Para o canal Dar uma ajuda Tem agora A parte de Patrocinadores Cara Vai estar o link Aqui na descrição Vai estar nos comentários Ou vai aparecer Aqui na tela Para vocês ainda Acredito que pelo Gaming Aquele YouTube Gaming Já está aparecendo Nitidamente O patrocinador Mas se não tiver Aparecendo aqui Tentem entrar por lá Mas é só clicar E vocês vão pagar Acho que R$8,90 Por mês Para vocês virarem Patrocinador Vai ter vantagens Eu vou fazer sorteios Para patrocinadores Você vai ter um selo Que vai identificar vocês No canal Vai ter emojis Diferentes Que vocês vão poder Utilizar nos comentários De vídeos E lives E etc Então Vocês podem ser um patrocinador Para ajudar o canal E ainda terem vantagens Participarem de sorteios E tudo mais Beleza gurizada Então Os avisos foram esses Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comentem aí Qualquer coisa Qualquer dúvida Que eu respondo A todos vocês Um forte abraço A todos Não se esqueça De se inscrever No canal Que também Que é muito importante Para vocês estarem Participando Abração Fui Tchau 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 Tchau